Fala galera, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, estou aqui para mais exploração, mais uma lenda nova trazendo para vocês Hoje estou aqui em um colégio abandonado, foi me passado com o local aqui As pessoas que estudavam nele, moravam aqui, dizem que era 24 horas e eles ficavam nesse colégio Dizem que eles dormiam, estudavam, ficavam aqui Eu não sei como funciona esse tipo de colégio Aqui na frente passa uma rua pessoal, muito movimentada Hoje eu vou fazer a exploração, vou entrar aí dentro, vou ver se eu consigo entrar nesse local para poder fazer a exploração Pelo que dá para ver aí galera, olha que negócio sinistro, olha esse colégio Isso é louco mano E me disseram que esse local aqui está abandonado já há muito tempo Falaram que é assombrado, só que não me falaram nenhuma história do local Então hoje eu vou fazer a exploração para estar voltando de noite e fazer a investigação sobrenatural Vou ver se eu consigo entrar ali na porta E é isso aí galera, deixa o like, se inscreve no canal e bora para mais exploração Bom pessoal, estou aqui dentro, dei uma sujadinha na mão, mas já estou aqui dentro O local é muito grande, tem para cá, tem ali para frente, tem para lá Vamos ver se a gente consegue explorar o máximo possível Tem que tomar cuidado porque tem uns colchão ali galera Então não sei se tem alguém, morador de rua, alguém né Vamos dar uma olhada aí, vamos ver aqui primeiro galera Vamos dar uma olhada aqui cara, vamos passar rápido olhando Boné Muita roupa Coro, boné As mesas Muito lixo por enquanto Vamos ver aqui Estão ok? Estão tranquilos? Estão tranquilos galera Dá um medo de entrar nesses lugares sozinha, galera. Ó, estante nervosa, cara. Muito livro ali. Galera, eu vou dando uma passada, não vou ficar perdendo tempo em livro, essas coisas, porque a gente tá aqui pra explorar o local, conhecer, e é muito grande, então, simbora. Pra quem quiser virar um explorador, tem que fazer essas coisas aqui, cara. Lembre-se, se aparecer alguém, nunca corre, senão a pessoa corre atrás de você. Trancado. Bom, vamos vir pra lá primeiro, pessoal. Tem pra lá também. Desenho, cara. Nossa, pegou fogo aqui, meu. Pegou fogo aqui, cara. Caraca, velho. Local sinistro. Bom, pessoal, aqui é o outro lado. Deixa eu ver se você quer a minha lanterna aqui, cara. Cara, que bagulho de sinistro, velho. Aqui era uma cozinha. Pesso com uma pia ali, ó, um buraco. Aqui, pelo jeito, era onde fazer a comida, cara. Opa. Ó, será que era grande o fogão na linha aqui? Uma beleza. Cara, que local sinistro, velho. O que era um buraco, velho. aqui não dá para pisar não cara dá um medo aparecer alguém aqui cara dá para ver que tem pessoas morador de rua que tá vindo no local assim né vamos ver aqui aqui não é nada um condo normalzinho Vamos pessoal, tem uma sala ali, vamos ver se a gente consegue encontrar roupas de cama Tem um quadro ali Hip-Hop Pessoal, aqui pelo jeito é a sala de aula Cara do céu Nossa mano, que bagulho louco, que medo Vamos ver se a gente acha essa entrada aí Se não vocês vão ter que pular ali aquela janela Caraca velho, olha isso Eu não vou nem entrando pessoal, só vou ir olhando Porque é muito grande Olha Nossa senhora, tem que chumou aqui, só pode Carlinhos Nossa galera, que fedor, que fedor Jesus amado Fedendo demais velho Cara, uma adrenalina do caramba, você entrar no carro assim, sozinho, enorme assim ó, com medo de encontrar alguém Dá uma atenção nas caras Olha aqui, mano Vamos ver Vamos olhar o máximo possível aqui galera Vamos olhar o máximo Vamos lá agora Vamos olhar o máximo Vamos olhar o máximo Vamos olhar o máximo Tô louco pra achar a parte subterrânea galera Tô louco pra achar a parte subterrânea galera Roupas Roupas ó Sem brincadeira Isso aqui tá uma carniça que vocês não tem noção Vamos ver se a gente consegue entrar aqui Carai aqui é a entrada pessoal, coberto, um sol, uma sala de aula aqui ó, bagulho louco o que será que tem aqui? as pessoas vão lá em cima, é quer alguém aí? ali é aquela parte fiz barulho em cima nossa cara, isso não dá nem pra eu entrar aí galera que bagulho louco, mano não vou me arriscar não, velho cara, a gente subiu pra cima da escola, eu achei que a gente ia acabar descendo, a gente subiu pra cima, velho agora a gente tem que achar a parte que desce lá, que eu quero entrar no subterrâneo muito da hora essa parte, cara, imagina que escola nervosa que não devia ser esse aqui, velho isso é louco vamos ver se a gente acha agora, pessoal galera, saí de lá de dentro, estou aqui na onde eu iniciei, certo? ali foi a primeira parte que eu avistei e ali foi onde a gente subiu lá em cima lá agora eu tenho essa porta aqui, eu não sei se aqui que desce lá pra baixo nossa cara, olha o tanto de coisa caraca, velho olha o colchão, mano roupa que porra essa esse barulho ali pessoal, eu não sei se essa escola aqui é tinha alguma coisa assim de roupa, essas coisas, tá ligado? tem muita muito tecido velcro não sei o que que possa ser isso pátio aham agora vai se dar bem, galera é por aí que vai entrar agora galera, o vídeo já ficou grande demais eu vou encerrar esse vídeo por aqui e vou tentar entrar na parte de baixo dessa escola e vou gravar outro vídeo que vai sair amanhã pra vocês então não percam deixa muito like se inscreve no canal a gente está numa escola imensa, hein galera? não esquece de deixar o like até amanhã tamo junto é nóis falou fui se inscreve no canal não e